Orlando olha com desânimo as contas de energia. Ele é dono dessa padaria, paga em média R$ 1.300 na conta de luz. Com o reajuste que começa a valer na próxima segunda-feira, o valor vai passar dos R$ 1.500. Ontem eu fiquei das 6 da manhã ao meio-dia sem energia. É só chover que isso acontece? Só chover, ventar, qualquer caso do clima mudou, a gente fica sem energia. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica depois da realização de audiências públicas. O aumento vai ser de 15% para casas e comércios e de 26% para indústrias. Os encargos setoriais e os custos de aquisição de energia foram os que mais contribuíram para esse aumento. Isso porque as termoelétricas, que são mais caras que as usinas hidrelétricas, precisaram ser acionadas. O aumento ou redução, dependendo de como está o contexto do setor elétrico, por exemplo, em 2016 teve uma redução tarifária, ele é calculado pela ANEL independente da solicitação da empresa, porque isso está no contrato, em leis federais, e a cada outubro de cada ano a ANEL calcula quanto tem que ser o ajuste, seja para mais, seja para menos. A conta de energia fica mais cara na segunda-feira, mas o preço do combustível já deu um susto no motorista essa semana. Ficou 30 centavos mais caro na bomba no caso do etanol. O Ministério Público está de olho e investiga se esse aumento não foi abusivo. Segundo donos de postos, o reajuste é por causa do aumento do preço do combustível nas usinas e distribuidoras. O etanol que era encontrado no começo da semana a R$ 2,96, em média, foi para R$ 3,26. Tem gasolina também passando dos R$ 5. Quem abastece, claro, reclama. Eu acho um abuso, né? Ninguém pensa do lado do consumidor. Então, está cada dia mais difícil. A gente já paga tantos impostos, aí do nada, de repente, quase toda semana aumenta o combustível. Realmente é uma tristeza para nós, que estamos passando por essa situação. Muita gente está preferindo gastar pneu para encontrar um posto mais em conta, como esse aqui no setor sudoeste. Etanol a R$ 2,89. Segundo funcionários, a promoção é para acabar com o estoque que foi comprado pelo preço antigo. Num dia anterior, à noite, eu abasteci e estava R$ 2,79 o local que eu coloquei. No outro dia, estava R$ 2,27. Eu assustei, falei assim, mas como assim? Ainda bem que eu tinha abastecido na noite anterior, né? Mas hoje que eu vim precisar de novo. Eu falei assim, opa, vou lá, que lá eu sei que está barato. Aí eu vim nesse posto. Eu tenho vários carros, sempre procuro o preço mais barato. Me mandaram mensagem no WhatsApp, porque esse posto está com realmente um preço bem mais barato. Eu vim, já passei um e vou trazer mais dois carros para passar cedo. Para o conselheiro da Associação Comercial e Industrial de Goiás, o impacto de tantos reajustes é preocupante. O consumidor vai receber o impacto duas vezes, né? Ele recebe o impacto tanto do produto, que tem o aumento em decorrência dessa agregação de valor dos custos, que vão ser maiores tanto para o comércio como para a indústria, e recebe também o impacto dentro de casa, né? Porque ele tem o aumento da sua conta de energia e tem também, aqueles que têm veículo, tem naturalmente o aumento do combustível daquilo que ele utiliza para o dia a dia. A gente quer continuar com a porta aberta, mas desse jeito aí a gente vai acabar fechando.